Vem aí, uma onda de concursos de TRT e nos próximos meses devemos ter um edital saindo atrás do outro com centenas de vagas. Mas você sabe quanto realmente ganha um técnico e um analista judiciário de TRT? Nesse vídeo você vai descobrir qual é o valor do salário inicial e final desses cargos, também os benefícios que você vai ter direito e, é claro, o valor do salário líquido que você vai receber lá na sua conta depois do seu primeiro mês de trabalho em um TRT. Mas antes eu já te peço, já clica aí no joinha, já deixa o like, se inscreve no canal. Agora fica de conversa, bora lá, vamos começar! Opa, beleza? Se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Machado. E eu já vou começar direto ao ponto, tá? Sem enrolação. E já vim aqui pra tela do meu computador pra mostrar pra você qual é o salário inicial e final do técnico e do analista judiciário de TRT. Então vamos lá, tô aqui com um ato que foi publicado pelo Tribunal Superior do Trabalho que torna público os valores dos vencimentos dos cargos efetivos aí da Justiça do Trabalho. Então tá aqui a tabelinha com salário durante toda a carreira do analista judiciário e também do técnico judiciário. Vou começar aqui pelo técnico, que é aquele cargo que exige nível médio, beleza? O início da carreira do técnico judiciário no TRT é na classe A, padrão 1. Hoje o valor tá aqui, ó, R$ 7.591,37. Esse é o salário inicial. E o salário final aqui no final da carreira é na classe C, padrão 13, que hoje tá em R$ 11.398,39. Esse é o salário final do técnico judiciário, beleza? Agora vamos pro analista judiciário, que é aquele cargo que exige nível superior em diversas áreas de formação. O início da carreira do analista também é aqui na classe A e no padrão 1, que hoje tá em R$ 12.455,30. E o final da carreira qual que é? É aqui na classe C, padrão 13, e hoje tá em R$ 18.701,52. Esse é o salário final do analista judiciário de TRT. Só lembrando uma coisa, esse aqui é o valor do salário bruto, tá? Que não inclui os descontos, não é esse salário aqui que efetivamente cai na sua conta. Eu já vou te falar qual que é o valor do salário líquido, que é aquele que já vem com todos os descontos. É aquele que efetivamente lá você vai receber. Mas antes eu preciso te falar quais benefícios que você vai ter direito lá no TRT e que vão deixar o seu salário ainda maior. Vamos lá. Depois que você aí for aprovado, nomeado e tomar posse em um TRT, você vai ter direito a quais benefícios? Pera aí que eu vou pegar meu papelinho para não esquecer de nenhum deles, tá? Esses benefícios aqui, lembrando, eles são além daquele salário que eu te mostrei. Então, o primeiro deles é o auxílio alimentação, que hoje tá em R$ 910,08. Tem também o auxílio creche para você que tem filho na escola, tá em R$ 719,62 o valor do auxílio creche. Tem também o adicional de qualificação para você que vai continuar estudando aí, para poder conseguir algum título depois que for aprovado aí no TRT. Você vai receber o adicional. Qual que é o valor dele, Guilherme? 5% se você tiver nível superior. Então, vamos supor que você faz um concurso para técnico judiciário, mas você tem uma graduação, já fez um curso superior ou vai fazer depois que estiver trabalhando lá no TRT. Depois que você tiver seu diploma de nível superior, você vai receber o adicional de 5%, beleza? Tem também o adicional para você que tem pós-graduação ou vai fazer. Vai receber um adicional de 7,5% em razão dessa pós. Para quem tem mestrado, 10%, doutorado, 12,5%. Tem também um adicional de treinamento, para você que faz cursos aí relacionados a áreas de direito, relacionados a áreas jurídicas, relacionados às atribuições lá do TRT, você vai receber um adicional de 1% a 3% sobre o vencimento básico. Então, esses são os benefícios que você vai ter direito lá no TRT. Legal, Guilherme, mas eu quero saber o seguinte, juntando aquele salário base lá que você falou no começo do vídeo, mais esses benefícios e tirando os descontos, qual que é o valor do salário líquido no TRT? É o que você vai descobrir agora. Vamos lá, eu vim aqui para a tela do meu computador para mostrar para você a calculadora do salário líquido aí do MPU e também do Judiciário Federal e aqui você consegue calcular rapidamente qual que é o valor que você vai efetivamente receber aí lá no TRT, já incluindo todos os benefícios e também os descontos, beleza? Antes de te mostrar o salário, deixa eu dar os créditos aqui para o criador dessa calculadora, é o José Antônio dos Santos Barbosa, que fez um trabalho realmente muito legal essa calculadora, é muito boa, muito prática e fácil de usar, beleza? Então vamos lá, primeiro calcular o valor do salário líquido do técnico-judiciário de TRT. Então como que preenche a planilha? Primeira coisa, a gente vem aqui, coloca órgão judiciário, regime de previdência, a gente coloca FUNPRESP, que é o regime aí para os novos servidores, cargo, a gente deixa aqui técnico, classe e padrão, a gente tem que colocar aqui 1. Lembra que o início da carreira era o padrão 1? Então vamos deixar aqui padrão 1. Tem função comissionada, cargo comissionado? Não. Vamos preencher, tem adicional de insalubridade? Não. Tem qualificação? Não. Vamos supor que você não tem graduação, nem pós, nem mestrado, nem doutorado. Tem treinamento? Também não tem. Ah, tem dependente? Não tem. Não tem nenhum filho? Não tem auxílio-crédito? Não tem nada. Vamos deixar aqui o basicão do técnico-judiciário sem nenhum benefício adicional aqui de qualificação, treinamento, dependente, etc. Então, beleza, só preencher isso aqui. Já vem aqui calcular e ela vai te mostrar aqui, ó, o valor do salário bruto do técnico-judiciário, já que os benefícios dá R$8.501,45. Aí vem os descontos e o líquido vai para R$6.651,53. Esse é o valor que efetivamente você vai receber depois do seu primeiro mês de trabalho como técnico-judiciário de um TRP. Agora vamos fazer o cálculo aqui do analista-judiciário, beleza? Você vem aqui, coloca órgão-judiciário, regime de previdência FUNPRESP, e aí muda o cargo aqui para analista, coloca também classe padrão 1, e aí não precisa preencher mais nada, vamos deixar o basicão mesmo aqui, vamos supor que você não tem nenhum adicional, não tem filho, não tem nada, beleza? Vem aqui calcular. Então tá aqui, salário bruto do analista com os benefícios é de R$13.365,38, e o salário líquido é de R$9.878,14. É quase R$10.000 o valor do salário que você aí vai receber na sua conta depois que você se tornar analista de um TRT. Só lembrando novamente que eu não incluí aqui vários benefícios. Você pode vir aqui nessa computadora e calcular o valor do seu salário líquido de acordo com o seu perfil pessoal. Você vem aqui, por exemplo, órgão-judiciário, regime de FUNPRESP, e aí cargo técnico, por exemplo, coloca padrão 1, que é o inicial, e aí vamos supor que você tem aqui, ah, eu sou técnico-judiciário, que é o cargo de nível médio, Guilherme, mas eu já tenho no curso superior. Você vem aqui e marca graduação. Vamos supor que você já tem cursos livres aí, então você vem aqui, ah, Guilherme, eu tenho 120 horas de curso livre, marca aqui, 120 horas. Vamos supor que você tem um filho, coloca aqui, um dependente. Ah, meu filho está na escola, Guilherme, então coloca aqui, um auxílio creche. Beleza? E aí, não precisa preencher mais nada, vem aqui e calcula aí o valor, já vai aumentar, porque vai vir aqui, adicional de qualificação, adicional de treinamento, auxílio creche, e por aí vai, você pode vir aqui e fazer esse cálculo de acordo com o seu perfil. E como que você faz para ter acesso a essa calculadora, é só você clicar aqui embaixo no link que eu vou deixar na descrição que você já vai ter acesso e vai poder calcular o valor do seu salário líquido lá no TRT. Como você viu, é um excelente salário que você vai receber lá no TRT. Mas para ter direito a esse valor, você vai precisar antes passar no concurso. E para passar nesse concurso, você não vai poder fazer uma preparação qualquer, usando qualquer cursinho, qualquer material, não. Para ter chance de realmente passar, conquistar uma vaga em um TRT, você vai precisar começar hoje mesmo a fazer uma preparação de alto nível. E a boa notícia é que você não vai precisar gastar uma fortuna com um cursinho, não. Porque eu disponibilizei para você, em uma página, os maiores cupons de desconto que estão disponíveis aí nos melhores cursos preparatórios para TRT, aqueles cursos realmente campeões de aprovação. Então é só você ir lá nessa página e escolher um curso, conferir os cupons que estão disponíveis hoje, e aí você vai conseguir fazer uma preparação de qualidade, que realmente vai te deixar mais perto da aprovação, vai te oferecer tudo o que você precisa para passar em qualquer TRT, seja para técnico, analista ou judiciário, e ainda vai economizar uma boa grana. Então o que você tem que fazer agora é clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, para poder ter acesso a essa página, e aí você confere os cupons que estão disponíveis hoje, aproveita essa oportunidade aí, faz uma ótima preparação, e ainda economiza uma boa grana, beleza? Então é isso, vou ficar por aqui, espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, e se ajudou, peço que você também me ajude. Para fazer isso, você só precisa clicar no joinha, deixar o like, e também, é claro, se inscrever no canal, beleza? Um abraço, tamo junto, e até a próxima!